Fala galera, tudo bom com vocês? Eu tô falando aqui com o Xande, todo mundo conhece o Xande Almi É um dos professores dos craques lá de Monte Alto Os meninos fizeram grande partida, dois de seus atletas fizeram dois gols Mais tarde tá o craque João, vai jogar E aí, como é que tá a preparação desses meninos? Fala um pouco da sua escolinha Vitaça, boa tarde Agradecer aqui aos ouvintes Da... Da... O portal... Do Inferência Portal, né? E agradecer também Aos meninos, aos pais que Dedicaram pra trazer os meninos hoje Nessa tarde maravilhosa É... O Davi aí que joga muito bem, né? E tem Emanuel E vamos ver mais tarde o desempenho de João, né? De João, né? É, mais tarde tem a final aí O Estrela contra o Bahia Vamos ver aí o que vai dar Mas a escolha de vocês também lá Tem outros craques, né? Tem sim, graças a Deus A gente vem fazendo esse trabalho muito bem Tem os meninos, né? Infelizmente não deu pra gente Tá colocando a categoria toda Da gente que é muito forte, assim Mas não deu Provavelmente o próximo campeonato A gente vai pôr E... Agradecer, né? Aos pais aí Por tá fazendo esse incentivo também Bom, galera Falamos aqui com o Xande Um dos treinadores lá da escolinha Lá de Palmas do Mundial Curte, compartilha Segue a gente aí E pra acompanhar a escolinha Acompanha por onde? Gente, acompanha aí a escolinha Gol de Praca Viu? E dá uma moralzinha aí Papitaço aí Valeu Valeu, galera E aí E aí E aí E aí